Oi meninas, então hoje eu vim trazer uma novidade super bacana Não sei se vocês lembram, eu tinha parceria com a lojinha da Jana Que ela vende a Avon, Jequiti, Natura A ponta entrega é muito bacana, eu adoro Ela estuda comigo na faculdade, eu adoro a Jana Um beijo enorme pra ela E aí ela acabou abrindo outra lojinha que é turquesa E vamos realizar um sorteio muito bacana pra vocês Com prêmios incríveis da Mary Kay Agora ela também é vinda da Mary Kay Então tem vários produtos bacanas, eu também já encomendei um monte Então vocês fiquem de olho que vão ter vários desenhos no blog E eu vou mostrar pra vocês o prêmio Fiquem ligadas aí Então se vocês querem ganhar esses prêmios, fiquem ligadas lá no blog Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações Um link que vai redimensionar vocês pra lá E vocês podem seguir as regrinhas como sempre aqui no sorteio Regrinhas muito simples pra que vocês possam participar E é claro, ganhar esse super prêmio E você, vai ficar fora dessa? Então corre lá e se inscreve Ah, não posso deixar de esquecer Eu queria mandar muito um beijo muito especial pra leitora Larissa Farid Ela tá sempre online, ligadinha lá no Instagram, no blog E aí ela sempre me pede pra mandar esse beijo e eu acabo esquecendo Um beijo muito grande e muito obrigada pelo carinho, viu, Lari? Um beijo, tchau meninas Até a próxima e boa sorte pra todas, viu?